É, isso aqui é que é fava que eu te falei, Badeco, ó, aqui, tá vendo aqui, ó, ó, isso aqui é que é fava, que eu te falei, ó, isso aqui aí no Rio você só vai achar na feira dos Paraíba, lá em São Cristóvão, ou então, naquelas feiras lá pro lado de Caxias, as queimadas lá você vai achar também, tá vendo aí? Isso aqui é que é a fava aí, olha só, esses grãos aqui, ó, ó, tá vendo? Ó. Aí, Badeco, entendeu agora? Ó, aí, ó, esses grãos aqui, aí agora, ó, vou levá-la pro meu fogão elétrico aqui, e aí a fava aqui, ó, você faz ela do jeito que você quiser, eu vou fazer usando o mesmo apetrecho que coloca na feijoada, entendeu? Os mesmos itens da feijoada, carne seca, bacon, calabresa, paio, pé de porco, orelha de porco, tudo que tem direito. Carne de porco salgada, tá vendo aí? Essa aqui é minha cozinha improvisada, ó. A dona tem a dela lá, essa aqui é a minha, que eu adoro cozinhar, adoro inventar moda. Aí, uma talhazinha aqui, ó, pra beber água fresquinha, entendeu? Não precisa nem de ir na geladeira, não, ó. Aí, tá vendo aí, Badeco? Aí, minha cozinha improvisada, a dona faz o rango dela lá, eu faço o meu aqui, ó. Eu gosto sempre de inventar moda, principalmente no final de semana. Ah, não, a linguiça no varal, ó, igual na roça mesmo. Meu estilo aqui é estilo de casa da roça, aí. Aí, ó, vou botar aqui pra cozinhar a minha fava. Aí, ó, pele de porco aí, curando, ó, ó. Vendo aí, Badeco? Você pega um pedacinho dessa pele aqui, bota num feijão, meu querido, nem cachorro. Cortinha improvisada, meu pezinho de couve, o boldo, pra curar a ressaca, é claro. Não pode faltar. Aí, Badeco! Tá pronta a fava, Badeco? Aí, ó, colher de pau, só cozinha com a colher de pau, ó. Aí, ó, é o vovô, vovô só quer cozinhar com a sua colher de pau, aí, ó. Olha o resultado aí, Badeco. Tá pronta a fava, aí, ó. Olha só. Aí, Badeco, olha aí, ó. Ó. Paio, calabresa, carne seca, carne de porco salgada, bacon, linguiça de porco. Tá uma... Parece que vai ficar bom, aí. Tá pronto, ó. Ó. Aí, Badeco. Tá pronto, ó. Ó. Dá uma mexida na bichinha pra você ver, ó. Ó. Aí, Badeco. Aí. Entra no carro aí, em cabo frio aí, chega aqui em duas horas e meia, você tá aqui, ó. Aí, Badeco. Aí. Tá pronta a fava, aí. Deixei no fogo brando, cozinhei na panela normal, não botei na pressão, sem pressa, né. Tá pronta, aí. Fogo brando, desde aquela hora. Tá pronto, Badeco? Aí. Aqui, um arrozinho. Arroz integral. Falou, meu amigo. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.